Fala aí galera, beleza com vocês? Trazendo aqui mais uma questão do ENC, dessa vez a questão 2 Questão envolvendo PA, recorrência também ali no meio, apesar de você não precisar usar aqueles conceitos de recorrência mais sofisticados E a letra B envolvendo indução, beleza? Então deixa aquela curtida, se inscreva no canal Vou responder agora a letra A, mas aí na sequência eu vou gravar a letra B, vou postar os dois vídeos aí na sequência Beleza? Deixou aquela curtida, se inscreveu no canal, que na descrição eu vou deixar uma playlist de indução Com muitas questões de indução, tanto do ENC, quanto das disciplinas de MA12, MA11 e MA14 Indução a gente vê nessas três disciplinas, MA11, MA12 e MA14 Aliás, até em MA13 tem algumas demonstrações que a gente faz por indução também Como por exemplo, as diagonais, o número de diagonais de um polígono Então indução é um assunto importante, se liga aí Pessoal, letra A, vamos fazer agora Considera a sequência A Aqui ó, definida por E o AN vai ser Q AN-1 mais uma determinada razão Se no caso esse N for maior ou igual a 1 Onde A, Q e R são constantes Se Q é 1 Determine AN em função de A, de R e de N Olha só Vem aqui comigo Item A, certo? Ora, a gente tem que o AN é igual a Q AN-1 mais uma determinada constante aqui Beleza? Então, a gente tem que o Q é 1 A gente tem isso aqui por hipótese Q é 1 Então, quem vai ser o meu AN? O meu AN vai ser 1 que multiplica AN-1 Portanto, vai dar apenas AN-1 Mais uma determinada razão Se você organizar isso aqui um pouquinho melhor Você vai ver que AN-1 É um valor constante Porque esse R aqui, ó Ele não depende de N Então, a diferença de dois termos dessa sequência É um valor constante Logo, A é uma P-A Essa sequência é uma progressão aritmética Bom, se é uma progressão aritmética Você conhece o termo geral da progressão aritmética, né? AN é igual a 1 mais N-1 que multiplica a razão Você só tem que tomar cuidado Que essa sequência que ele deu Ele definiu a partir do A0 Veja que aqui, ó Ele começou a partir do A0 Se ele começou a partir do A0 Então, aqui eu tenho também que colocar o primeiro termo A0 Beleza? Aí, aqui fica quem fica? N Tudo bem, pessoal? A dica aqui é o seguinte, ó Quando eu somar este índice Com esse valor que está multiplicando a razão Tem que dar o índice do termo geral Certo? Então, por exemplo, eu posso colocar Qualquer termo em função de outro Por exemplo, se eu quisesse o A10 O A10 eu posso escrever como sendo O A5 mais 5 vezes a razão Isso vale para qualquer P-A Eu poderia escrever como sendo 4 mais 6 vezes a razão Como sendo O A1 mais 9 vezes a razão Então, a questão central aqui é o seguinte, ó Quando eu somar o índice daqui Com o que está multiplicando a razão Tem que dar exatamente o índice do termo geral Beleza? Aí, aqui, pessoal A gente já tem Praticamente a nossa questão resolvida Porque quem é o A0? O A0, ele diz que é A O A0, ele diz que é A Então, A0 vai ser A Mais N vezes A Uma determinada razão aqui Que é um R constante Tudo bem? Pronto! Encontrei aqui o termo geral Em função de A, N e R Bom, e nessa questão aqui, pessoal Se você não deduzisse de cara que era uma P-A Você poderia usar as ideias de recorrência Para conseguir encontrar, né? Você sabe que o A0 é A Né? Você sabe que o A1 vai ser quem? Vai ser o A0 mais uma determinada razão O A2 vai ser o A1 mais uma determinada razão E assim por diante, né? Até o AN Que vai ser o AN-1 mais uma determinada razão Certo? Veja que eu estou tirando isso daqui, ó O termo seguinte é o anterior mais uma determinada razão Aí quando você fizesse essa soma telescópica Aqui, ó Veja como é que ia ficar Ó Veja que Esse A0 Corta com esse Esse A1 corta com esse Esse A2 vai cortar com A2 que tem aqui Eu já fiz até isso aqui no meu canal Nos vídeos de recorrência, ó Então quando eu somar esse lado aqui, dá AN, ó AN é igual No primeiro lado sobrou A Mais uma determinada quantidade de R Que eu vou somar aqui, ó Vai de 1 até N Portanto é N vezes A razão Então se você não deduzisse que era uma PA Mas você aplicasse essa ideia aí pra gente resolver essa recorrência Rapidinho a gente encontrava também O termo AN em função de A, I, N e de R Beleza, espero que tenham gostado Deixou aquela curtida, se inscreveu Vamos lá, acompanha aí Playlist completa do AN aqui pra vocês Beijo no coração Na sequência eu vou trazer aqui o item B pra vocês Tchau, tchau 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 Tchau